Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Essa é uma foca! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Esse é um pato! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Essa é uma ovelha! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Esse é um lobo! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Esse é um gato! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Esse é um cachorro! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Partolinho é um galo que vive bem feliz Rú, uh, 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 uh E dö, coça, 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 coça Nadando chegou do polo, entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando as galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro que chegou tão arrumado Ele ficava com uma, andando ia com outra Ficavam apaixonadas das galinhas e brigavam Chegando no final da história, voltaram todas com o galo O pinguim era lindo, mas ele era muito frio A vida é assim mesmo, como foi no galinheiro Procure só o lindo, bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição, pode acontecer Não importa o luxo, muito fogo tem que ter Um pinguim muito bonito, nadando chegou do polo Entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando as galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro que chegou tão arrumado Ele fretava com uma, andando ia com outra Ficavam apaixonadas das galinhas e brigavam Chegando no final da história, voltaram todas com o galo O pinguim era lindo, mas ele era muito frio A vida é assim mesmo, como foi no galinheiro Procure só o lindo, bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição, pode acontecer Não importa o luxo, muito fogo tem que ter Está reque, 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 tem que ter Cuidado com o galo peligroso Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte, como é que pode? Leva a gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele fica velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no galinheiro? Não está Está no limoeiro? Não está Está botando ovos? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no meu balcão? Não está Está no caminhão? Não está Andando cozinão? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está com o deserro? Não está Comendo no celeiro? Não está Está no chiqueiro? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Bem cedinho de manhã Quando vai sair o sol Todos juntos na fazenda Inventam uma canção Quem canta é a vaca Com seu chapéu azul Co, co, co Deixar a galinha falando alto Na varanda do amor Os pintinhos amarelos São os que cantam assim É a ovelha que ouvimos Ela pula só em pé Co, co, co Os patinhos na lagoa Começaram a cantar I, pi, pi Na ponta daquele calho Cantam roxo e não feliz Pro, pro, pro Diz o sapo todo verde Que falava sem parar Oic, oic, oic Um porquinho divertido Cantando a mesma canção Quando cai o sol quentinho Todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite Não para de cantar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com o beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água Pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água Pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com o beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru E tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água Pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água Pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água Pato, pato, pato Logo temos que jantar Porquinha, porquinha Porquinha, porquinha Foi passear Naquela fazenda E começa a cantar Oim, 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 oim Porquinha, porquinha Foi passear Chega o patinho E começa a cantar Quá-quá, quá-quá-quá, quá-quá-quá, quá-quá-quá Porquinha, porquinha, foi passear Chega a varquinha e começa a cantar Mu-mu, 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 mu-mu Porquinha, porquinha, foi passear Chega uma ovelha e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o seu galo e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o papaga e ele começa a cantar Porquinha, porquinha, chegou de passear Cansada e deitada e apagou Olá, olá Jajaja, jajaja, jajaja Los filhenses de Pajara Um pica pau louco de uma passarinha Com a gaita linda começam a dançar Um pica pau louco de uma passarinha Com risco da gaita começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com a gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com o bicho da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com a gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com o bicho da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar E, 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 E Juh, 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 Juh Baila com a gaita Juh, 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 Juh O Papagaio Pepe O Papagaio Pepe O Papagaio Pepe mora nesse canho, livre e muito tranquila Muitas vezes seu carro sai pela cidade, vai olhando sem parar Com tanto barulho, ia distraído, pela rua se perdeu Mas falando num cantinho, com mais passarinhos, uma vicinha, um ajô Oi meu Pepe! Oi meu Pepe! Como é que vai? Como é que vai? Que delícia! Vamos papar! Vamos papar! Oi meu Pepe! Oi meu Pepe! Como é que vai? Como é que vai? Que delícia! Vamos papar! Vamos papar! O meu carro tem bucinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu becinho cleanup Se se enche a roda Meu carrinho que não para Muito menos sizin ando Vou de passeio vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz O meu carro tem mocinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Ah, furei o meu pneu Desincha a roda Meu carrinho que não para Muito menos ponsinhando Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz Martim achou um ratinho Embaixo de um botão Era uma tim-tim-tim-tim Escondeu o ratu-tu Dentro de uma meia-ia Dentro de uma meia-ia Escondeu o ratu-tu Que achou uma tim-tim-tim Embaixo de um botão-tão-tão Uma história eu vou contar Que faz de um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma Mais um dia o caminhão Explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou E só porquinha Chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou Ouvia Porquinha Um bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo Que barulho arrumou E a história se termina E ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso A fazenda de Zenon Na fazenda tem sossego Mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado Que explodiu o bumbum Gritou a porquinha Gritou a porquinha Chorou o bezerro O pato O pato O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo Que barulho Arrumou Suzaninha Suzaninha Tem um ratinho Um rato Um rato Um rato pequenino Que come Que come chocolate E sonha E sonha E sonha Que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol Cinema e teatro Dança, tango e rock and roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Música Ele gosta de futebol, cinema e teatro, dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos, sempre canta essa canção Susaninha tem um ratinho, um rato pequenino Que come chocolate, turrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador, com uma almofada nos pés E sonha que é um grande campeão, jogando xadrez Jogando xadrez Miranda, a coruncha e Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão A bolinha saltitante chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas, com um intelectual de expropação Miranda, a coruncha e Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Críticos com ideias fixas Críticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção Rindo sempre de favorinha Mostrando o futuro que eles são Miranda, a coruncha, Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim-patapom e patapim Patapom, Mirão e Miranda, Miranda e Mirão O tempo passa e eles sempre dizem que não, que não, que não Sem perceber que o jogo já faz ano e meio que acabou Miranda, a coruncha, Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim-patapom m大家好 Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Mirão e Miranda, Mirão e patapim-patapom m Mirão e miranda, miranda e mirão A rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu pra cantar, a mosca veio e a fez calar A mosca e a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a mosca saiu a cantar, veio a aranha e a fez calar Aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu a cantar, veio o ratinho e a fez calar O rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu a cantar, veio o gato e a fez calar O gato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o gato, a rã que tava sentada cantando debaixo da água O cachorro, a gato, o gato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o homem, o cachorro, a rã que tava sentada cantando debaixo da água O gato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o homem saiu a cantar, veio o gato, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o homem, o homem, o cachorro, o cachorro, o gato, o gato, o gato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar, nem o mesmo diabo a fez cá Pippo, Pippo, cadê você? Vem cá! Pippo, comporte-se! Mas fica quieto, Pippo! Ai, mas que coisa! Eu tenho um sapo chamado Pippo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem rapinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo, Pippo, vem cá! E ele pula, pula! Vamos brincar! E ele pula, pula! Precisa parar! E ele pula, pula! Quanto vai ficar se não parar de girar? Pippo, vem cá! E ele pula, pula! Vamos brincar! E ele pula, pula! Precisa parar! E ele pula, pula! Quanto vai ficar se não parar de girar? Pippo! Mas, Pippo, vem cá! Ah, esse sapo! Vem cá! Ai, que sapeca! Olha só! Já foi pra baixo da cama! E quando chove pelas poças de água Ele pula e logo vai dormir E é verde e não tem rapinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo, Pippo, vem cá! E ele pula, pula! Vamos brincar! E ele pula, pula! Precisa parar! E ele pula, pula! Tanto vai ficar se não parar de girar Pippo, vem cá! E ele pula, pula! Vamos brincar! E ele pula, pula! Precisa parar! E ele pula, pula! Tanto vai ficar se não parar de girar E ele pula, pula! A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz múurgia A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Abacamaro, abacamaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu Na rádio eu tinha um pio E a galinha cor E a galinha cor Na rádio tinha um garru O garru, coracol, γιαattron O pentinho pio Na rádio tinha um tear O garru, 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 garru Na rádio tinha uma bomba O garru, garru, garrugo O gato meu ia tomar o peru-grublu-grublu E o gato meu ia tomar o peru-grublu 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 E a vaca moia, o bate-pé, e a cabra amé, e o cachorro ao ar, e o cachorro miau E a pão da rua, e o piru-gru-gru-gru, caro-coro-cocó, e a minha cor E o pitiu-piu, e o pitiu-piu, e o pitiu-piu, e o pitiu-piu Na rádio tinha um trator, na rádio tinha um trator E o trator, brum, e o trator, brum, e o pitiu-o O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua, a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia, este pato me pagarás E com todas as galinhas, sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu a dar E a pata cacareira A galinha pintadinha E o galo carijou A galinha usa saia E o galo palitou A galinha ficou doente E o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o pírio A enfermeira era um urupo E a agulha da injeção Era a pena do pavão A galinha pintadinha E o galo carijou A galinha usa saia E o galo palitou A galinha ficou doente E o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o pírio A enfermeira era um urupo E a agulha da injeção Era a pena do pavão A galinha usa o círi E a agulha da injeção E o galinha usa o círi E o galinha usa o santo E a galinha usa o círi E a agulha da injeção E a que chamar o seu doutor E a galinha usa o seu doutor Pertinho, 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 longe, muito longe Pertinho, 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 longe, muito longe Pulam os coelhos frente ao espelho, dão uma volta e se vão Pulam os coelhos frente ao espelho, dão uma volta e se vão Pertinho, 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 longe, muito longe Pertinho, 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 longe, muito longe Come cenouras, todos os coelhos dão uma volta e se vão Come cenouras, todos os coelhos dão uma volta e se vão Pertinho, 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 longe, muito longe Pertinho, 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 longe, muito longe Jogam muitos beijos Todos os coelhos dão uma volta e se vão Jogam muitos beijos Todos os coelhos dão uma volta e se vão